Vou sacar todo o meu primeiro salário Vou ostentar, filhão Se liga, vou gastar, vou na padaria Vou pedir um Big Big e vou dar 200 contas Pra pessoa me dar troco Eu vou querer um pirulito Big Big É, pode ser o de sabor Pode ser esse O rosinha Um só Tá tão engraçado Hoje, seu filho de uma puta Tu tá com patates patatas no teu cu, é Tá tão engraçado